Um filhote de pitbull com aproximadamente um ano e meio foi resgatado. Ele ficava amarrado em uma corrente curta e mal conseguia dar dois passos. A veterinária Julia Flórios, que avaliou o animal, acredita que ele não se alimentava com ração há pelo menos 15 dias e se alimentava das próprias fezes e talvez de restos de comida que vizinhos colocavam por cima do muro. Confira a entrevista da delegada Juliana Risse, da DEIC, sobre o caso. As equipes da DEIC receberam a denúncia de que esse animal estaria abandonado, o dono teria ido embora da cidade e teria deixado o animal abandonado na casa dele, na residência dentro de uma comunidade aqui em Piracicaba. As equipes foram até lá e encontraram esse animal numa situação bastante precária e trouxeram até aqui a delegacia, onde ele está recebendo os cuidados veterinários e tudo mais. Em 15 dias, esse é o terceiro caso de pitbull resgatado em comunidades. A gente está aqui pela segunda vez, o outro resgate que vocês acompanharam foi a semana passada, foi feito o resgate de uma denúncia de maus-tratos averiguada pelo pessoal da Guarda Municipal. E hoje a gente está aqui no DEIC, pela segunda vez, em 15 dias, para levar mais um cão embora vítima de maus-tratos. Então, o que eu queria alertar a população? Hoje, maus-tratos vai ser averiguado como tem que ser averiguado. E a nossa lei sanção, que entrou em vigor, ela vai ser aplicada. Maus-tratos, dependendo da gravidade, vai dar cadeia sim. E aí